É sucesso, é mano DJ É o Rodinho E o Filipinho é, ué, ué Moleque de família humilde, sempre sonhador Ele tinha um sonho, hoje realizou Pra dar uma vida melhor pra sua coroa Não quer ser mais um que se perdeu na vida tua Correu atrás, batalhou, mas muita gente negou E agora fica olhando como foi que ele chegou O camarote parou e todo mundo viu Que quando o bonde passou Já tava mais de mil Garçom, reserva o bar pra mim que eu vou comemorar Abri meu porta-malas, meu carro forte é lá Eu vou chamar as novinhas e convocar os parceiros Aquela terra que era seca, agora chove dinheiro Garçom, reserva o bar pra mim que eu vou comemorar Abri meu porta-malas, meu carro forte é lá Eu vou chamar as novinhas e convocar os parceiros Aquela terra que era seca, agora chove Aquela terra que era seca, agora chove dinheiro A sensação da estância DJ Vinícius Vinícius Moleque de família humilde, sempre sonhador Ele tinha um sonho, hoje realizou Pra dar uma vida melhor pra sua coroa Não quer ser mais um que se perdeu na vida tua Correu atrás, batalhou, mas muita gente negou E agora fica olhando como foi que ele chegou O camarote parou e todo mundo viu Que quando o bonde passou Já tava mais de mil Garçom, reserva o bar pra mim que eu vou comemorar Abri meu porta-malas, meu carro forte é lá Eu vou chamar as novinhas e convocar os parceiros Aquela terra que era seca, agora chove dinheiro Garçom, reserva o bar pra mim que eu vou comemorar Abri meu porta-malas, meu carro forte é lá Eu vou chamar as novinhas e convocar os parceiros Pois aquela terra que era seca, agora chove Aquela terra que era seca, agora chove dinheiro Oh, 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 oh